Novo quadro do Catimba, tudo em um minuto, ao menos, imitando aquele pessoal lá do Segue o Jogo, lá da Globo, do Paulo Nunes e do Lucas Careca. Aqui é bem melhor. Vamos lá, notícias, Atlético Mineiro. Ontem o Atlético foi até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras e o Galo ganhou. Não, não, na verdade o Galo não ganhou, mas com aquele gol do Hulk ali, mais um golaço do Hulk, bum bum, e que bum bum, o Galo empatou e segue firme na ponta do Campeonato Brasileiro, pode se sagrar campeão no próximo domingo. Próximo time, Cruzeiro. Vamos resumir o Cruzeiro. O Cruzeiro está na Série B de novo, pelo terceiro ano consecutivo, tem um presidente horroroso, está devendo. Vamos ver se a SAF melhora, mas enquanto isso, a Série B ainda resta um jogo. Cruzeiro e Náutico, nesta quinta-feira, devem lotar para a dividida de Rafael Sobbs e que fase, Ariel Cabral. Próximo time, América Mineiro. O América Mineiro está bem, não cai para a segunda divisão e não vai para o Libertadores. Pronto, é isso. Galera, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até o próximo! Um minuto ou mais ou menos, até esqueci o nome desse quadro aqui. Tchau! Prostituto, vagabundo, não vale nada!